Salve família vascaína, Nini Quirnari aqui no canal, seja bem-vindo ao nosso vídeo na manhã desse domingo. Hoje tem gigante da colina em campo decidindo, na primeira partida das semifinais, a vaga na grande final do Campeonato Carioca. O Vasco enfrenta hoje o Nova Iguaçu no Maracanã, lotado, mais de 60 mil ingressos vendidos, restam apenas ingressos para o setor Maracanã+. Então a sua grande oportunidade, torcedor vascaíno, que vai viver esse momento. Quem quer viver esse momento maravilhoso, Maracanã lotado, praticamente só vascaínos, é o momento de estar presente. Lembrando que ontem iniciou as semifinais Fluminense e Flamengo com a vitória do Flamengo por 2 a 0. Então, já com meio caminho andado aí para a final, a equipe rubro-negra, que pode aí, quem sabe, termos uma final entre Vasco e Flamengo no Campeonato Carioca. Na minha opinião, o melhor cenário possível, na minha opinião. Enfim, vamos falar muito sobre o jogo, vamos falar muito sobre o possível reforço do Vasco, que vai estar em campo hoje. Mas antes da gente começar, simples, dá aquela moral, é só um joinha lá embaixo e sempre nos comentários deixando a sua opinião, que é a base aqui do nosso trabalho. Eu tenho uma novidade muito legal para você que quer acompanhar jogos do Vasco aqui em São Januário e também fora de casa. A TripTour está trazendo um pacote muito legal, onde você não vai se preocupar com nada. Exatamente, você vai estar viajando com o ingresso, tour da colina para pisar no gramado de São Januário, hospedagem e a sua passagem aérea. Também tem para jogos fora de casa, onde a TripTour vai colocar você no nosso voo, no mesmo voo, para você dar uma entrevista aqui para o canal Hoje Vascaízas e também para o canal Mário Coelho Vasco. Vai passar nas nossas redes proporcionados pela TripTour. Entre em contato com o arroba viagem com a Renata da Trip. E olha, não deixe de entrar em contato para comprar o seu pacote para os jogos do gigante da colina. Aqui você tem tudo sem nenhuma preocupação. Chegar em São Januário já com seu ingresso, hospedagem e toda a colina para pisar no gramado é com a TripTour. Logo mais às 18h30, Vasco e Nova Iguaçu com Maracanã lotado, meu amigo. E que atmosfera. Mais de 60 mil ingressos já foram vendidos, né? A carga máxima de 70 mil foi disponibilizado e restam apenas alguns ingressos do setor do Maracanã mais. Então a promessa de grande público hoje com a maioria torcedor vascaíno, né? Em todos os setores vai estar presente hoje no Maraca. E olha, que dia, né? Que dia vai ser hoje uma grande festa do torcedor vascaíno. Primeira coisa de falar do jogo, né? Começar a falar sobre a partida. Queria comentar sobre o gramado, né? Mais uma vez, o gramado recebendo aquela maquiagem, né? Aquele pó verde para tampar todas as imperfeições. E como é incompetente essa administração do estádio. Não é a primeira vez que vem se repetindo esse estado do gramado, né? Tem anos acontecendo isso. E mais uma vez a gente vai observar no dia de hoje, contra o Nova Iguaçu, um gramado precário. Todo emburacado. Vários momentos ali, vários lugares. A gente vai proporcionar para vocês imagens exclusivas do estádio. Ali de manchas, né? De locais sem grama. Onde vem funcionários que jogam uma tinta verde para passar uma maquiagem ali. Para não demonstrar todas essas imperfeições. Reflexo de uma má administração aí do consórcio Maracanã. Administrado por Flamengo e Fluminense, né? Infelizmente, isso não é levado em conta no processo de licitação. A incompetência, a má administração, toda essa questão do descaso com o estádio. E não é só o gramado, tá? Porque todas as vezes que eu fui no Maracanã esse ano, nos jogos, principalmente nos clássicos contra Flamengo e Fluminense, tivemos que simplesmente ficar em pé nas arquibancadas. Por conta da sujeira que estava ali nas arquibancadas, né? Tudo melado, uma sujeirada absurda. É um descaso completo com o estádio. E infelizmente, né? Infelizmente, nós temos aí a resistência do poder público, né? O governador Cláudio Castro, que é flamenguista, já pousou com a camisa do Flamengo em inúmeros momentos. E claramente, claramente, eles criam processos para facilitar para o Flamengo essa concessão. O Vasco entra forte junto com a W Torre e o Grupo Legends. E já fez uma proposta, né? Já teve aí a abertura das propostas. E, misteriosamente, o Flamengo soube das propostas, né? Misteriosamente. Algo que não era para ficar sabendo. O Flamengo soube ali de detalhes da proposta do Vasco. E foi comentado aí sobre a questão do Brusque, do Santos. É legal. Parabéns aí para o estado do Rio de Janeiro, né? Para o governo do estado do Rio de Janeiro, que cada dia a mais nos envergonha. Problema na segurança pública, no transporte público, no saneamento básico. O Rio com uma epidemia de dengue. E o governo do estado em licitações, mais uma vez, passando uma vergonha, né? Se o Cláudio Castro terminar esse mandado. Vamos lá. Vamos falar sobre o jogo? Daqui a pouquinho estaremos no Maraca trazendo para vocês toda essa vergonha do descaso da administração do estádio. Mostrando a forma precária do gramado. E, claro, o jogo entre Vasco e Dom Amigo Açú. Lembrando que o técnico Ramon Dias esboçou a equipe, né? Fez o esboço ali da equipe durante a semana. E a equipe que pode vir a campo deve ser a mesma que iniciou contra o Água Santa na Copa do Brasil. Léo Jardim no gol. O esquema de três zagueiros. João Vitor pela direita. Medel como líbero. E o Léo pela esquerda. O zagueiro pela esquerda. Dois alas com Piton na ala esquerda. Paulo Henrique na ala direita. No meio campo, três homens com dois volantes. Zé Gabriel e Pablo Galdames. E o Dmitry Paia um pouco mais avançado. Lembrando que o Galdames também faz essa função mais ofensiva. Chegando bem na área. Dependendo ali das circunstâncias do jogo. No ataque, Adson e Verrete. Lembrando que existem variações táticas quando o Adson está em campo. Com a bola, o time sai aí de um 5-3-2. Para ter ali a presença do Paia como um terceiro, segundo atacante. E fica ali com um 3-4-3. O Vasco fica com os três zagueiros, né? Que eu acabei de mencionar. Aí fica o Paulo Henrique, o Piton, o Zé Gabriel e o Galdames fazendo uma linha de 4. E o Adson, Paia e o Verrete fazendo como se fossem três atacantes. Essa variação tática está com a bola. Sem a bola, a coisa muda. Os alas voltam, né? Fazem aquela linha de 5. Aí nessa linha de 5. Que fica ali um 5. Um 3, o Paia ou o Adson volta desse terceiro atacante. Para fechar o meio campo com o Galdames e o Zé Gabriel. E fica ali no ataque o Paia ou o Adson com o Verrete. Muitas das vezes esse esquema também vai para um 5-4-1. O Verrete fica isolado lá enquanto o Paia e o Adson voltam também para marcar. Então existem algumas variações táticas dentro desse jogo. Vários momentos do jogo a gente percebe que a equipe vai se adaptando. E quando tem algumas substituições isso também acontece. O jogo contra o Agua Santo, o Ramon Dias foi para um 4-4-2. Foi para um 4-3-3 depois que o Rossi entrou. Então, cara, existe uma variação tática enorme. E talvez isso fique confuso para os jogadores dentro de campo. A minha pergunta para o Emiliano Dias foi exatamente essa. Sobre a questão de qual vai ser feita a variação. Quando ser feita ou quando não ser feita. O que não deu certo. E eu acho que isso foi uma das questões, né? Foi um dos vilões aí dentro dessa partida contra o Agua Santo. Que o segundo tempo foi muito abaixo por conta de tanta adaptação. Acho que se tirasse algumas peças para dar volume físico e até mesmo emocional para o jogo. Eu acho que já resolveria. Mas a questão da variação tática, da variação técnica. Ela estava sempre tendo evidência. Mas é claro, vamos ver o jogo de hoje. A gente vai estar observando mais de perto. E você é o nosso convidado para a nossa grande cobertura. Deixe seus palpites nos comentários. O meu, 3x0 Vascão hoje, sem sustos. Dmitri Paeir desfilando no Maraca. Vai lá nos comentários e deixe a sua opinião. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Saudações vascaínas para o Maraca. Daqui a pouco, imagens exclusivas. Valeu! Tchau!